Agora, agora eu estou sendo ouvido? Sim. A questão de ordem no sentido de obter alguns esclarecimentos em relação a esse projeto, porque recentemente foram emitidos pelo governo do Estado dois decretos. Aliás, nós já fizemos um decreto, a Assembleia Legislativa já tinha aprovado uma mensagem do Executivo solicitando caridade financeira. Depois, agora neste dia 2 de fevereiro, fez o decreto 46.931 sobre contingenciamento de alguns funções. E depois, 25 agora de fevereiro, conseguiu 994. Então, eu queria saber como é que vai ficar isso daí. Quer dizer, na medida que a tradicionalidade desobriga o governo numa série de ações, ao tempo vem decretos contingenciando e prejudica inclusive funções e políticas importantes, como no caso da política da cultura, que está contingenciando 80%. A questão, por exemplo, da FUNACH, 73%. Então, eu gostaria de terem escravos como que esta coisa será resolvida. Muito obrigado. Poderentei que isso aproveite, sim. A gente gostaria, se aproveite. É A gente gostaria, se aproveite.